Batida, quer treinar a batida? Entra lá na aula, já divulga para os amigos aí. Treina junto comigo lá e vem fazer essa aula aqui, tá bom? Agora, quem já tem um pouquinho de experiência já vai sair tocando, né? Vamos aí para as baladas. A balada é aquela batida dançante, né? É mais assim, entendeu? Essa batida aí, ela é muito usada. Vamos falar que 70% das batidas que estão rolando aí no YouTube, tudo batida é pop, rock ou balada. Então vamos lá. Você vê que a gente colocou um Fá aqui, tá? O Fá, para não precisar fazer a pesta nona, você pode fazer aquele Fá. Pode ser até com sétima maior, passando a corda Mi aqui embaixo, tá? Mas o Fá pode ser assim que vai ficar tranquilo. Vamos com o Fá aqui, eu vou fazer o mais fácil para vocês, tá bom? Tá, vamos começar de novo aqui para dar certinho. Meio medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Meio medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a Sol É pra lá que eu vou Remédio E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a Sol É pra lá que eu vou Pro Sol mesmo, é pra onde tem a Sol, né? Então vamos lá, vamos pra próxima aqui E... Obrigado.